Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto o lançamento do programa Mais Médicos. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia ao lado dos ministros Alexandre Padilha da Saúde e Aloysio Mercadante da Educação. Acompanhe. Ouviremos agora a apresentação do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Ele vai vir para cá. Senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Senhor vice-presidente da República, Michel Temer. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Alves. Em nome de quem saúdo todos os demais parlamentares presentes, deputados e senadores. Saudar o ministro Padilha, ministra Gleici Hoffmann, que trabalharam intensamente nesse projeto. Queria saudar os demais ministros aqui presentes, governadores, chefes de missões diplomáticas, prefeitos, reitores. Saudar a Maria do Socorro de Souza, presidente do Conselho Nacional de Saúde, que comparece aqui à nossa cerimônia. Saudar a todos os demais presidentes e entidades representativas das áreas de saúde e educação, secretários estaduais e municipais de saúde e educação. Nós estamos apresentando, hoje, esse projeto Mais Médicos para o Brasil, Mais Saúde para Você, que foi um intenso trabalho do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, da Casa Civil e outros ministérios que trabalharam junto para a gente poder viabilizar essa iniciativa. Próximo, por favor. Se a gente olhar a evolução dos cursos de medicina, a gente verifica que, do ano 2000 para cá, nós tivemos um salto importante nas matrículas. Nós tínhamos 55.486 matrículas de medicina no país. Temos, hoje, 108.033 matrículas. Como o curso demora, no mínimo, seis anos, os concluintes, que eram 8.004, hoje foram, em 2011, 14.634. Vocês podem ver que nós tivemos uma importante, começamos a avançar em 2003, mas, principalmente, a partir de 2008, que nós tivemos uma expansão na matrícula, que vai significar, no futuro, maior número de oferta de médicos concluintes. No entanto, quando a gente olha o número de ingressantes nas faculdades de medicina por 10.000 habitantes e compara com outros países, o Brasil tem um número de estudantes de medicina muito baixo, metade do que praticamente tem os Estados Unidos e a Inglaterra, bem menos do que tem a Austrália e um patamar semelhante ao Canadá, que é um país que importa médicos. Ou seja, o Brasil tem uma oferta de matrículas de cursos de medicina bastante aquém de países, inclusive, com PIB per capita semelhante ao país. Nós temos, de forma recorrente, ouvido o argumento que o Brasil tem um número muito grande de faculdades de medicina e que elas cresceram muito na última década. É verdade, porque o nosso modelo de expansão são faculdades com poucos médicos. Então, nós somos o segundo país com o maior número de faculdades. Mas, quando a gente olha o número de matrículas e o número de concluintes, é muito aquém do que a população brasileira precisa hoje e precisará no futuro. Quando a gente compara a relação de vaga de ingressantes por 10 mil habitantes e de médico por mil habitantes, o ministro Padilha depois explicará isso em detalhe, o Brasil está ali. Nós temos 0,84 médicos ingressantes para cada 10 mil habitantes e 1,8 médicos para cada mil habitantes, que é um patamar muito pequeno, em geral, a metade do que são países como Portugal, Espanha e outros, e mesmo países como Argentina e Uruguai. O azul é o número de vagas, o vermelho é o número de médicos para cada mil habitantes. Vocês vejam lá na ponta Tocantins. Tocantins tem um número excepcional de vagas de medicina, no entanto, um número muito pequeno de médicos. Ou seja, não basta abrir curso de medicina para você fixar o médico em uma região que nós temos interesse estratégico. É preciso mais do que isso. É preciso residência médica, que é um fator decisivo na fixação, e políticas na área de saúde, que o ministro Padilha depois irá detalhar. E, de outro lado, os estados que concentram um grande número de residência médica, atraem médicos que são formados nos outros estados. E esses médicos acabam se fixando nessas áreas. É o caso de São Paulo, que, apesar de ter uma oferta baixa de cursos de medicina, tem uma concentração muito grande de médicos, o Rio de Janeiro, entre outros estados da federação. Então, você atrai pelo mercado da medicina, e porque você tem oferta de pós-graduação de residência, acaba sendo um polo de atração. Nós queremos mudar essa situação. E mudar profundamente a nossa política, não só ampliando o número de vagas nos cursos de medicina, ampliando o número de residentes para especialização nas áreas estratégicas, mas queremos desconcentrar os cursos de medicina. Todos os cursos de medicina hoje estão em 57 municípios do Brasil. E, basicamente, uma concentração na região sudeste e na região sul. Nós precisamos ampliar a oferta de formação de médicos, especialmente de residência, especialmente no Nordeste e no Norte e no Centro-Oeste do país. Então, é uma forma de a gente desconcentrar, inclusive para municípios do interior que têm condições de ter cursos de medicina e, até hoje, não tiveram essa oportunidade. Então, qual é a nossa meta? As universidades federais deverão ampliar os cursos existentes até 2017 em 1.815 vagas e criar novos cursos, 1.800 novos cursos de medicina serão instituídos nas universidades federais. No total de 3.615 vagas a serem ofertadas. As universidades privadas poderão, depois eu vou explicar por que poderão, criar 1.902 cursos entre os existentes, 5.930 novos cursos, no total de 7.832. De tal forma que a nossa meta, até 2017, é criarmos 11.447 novas vagas em medicina. Vocês vejam que nós temos ali, é um crescimento importante, de mais de 10% das vagas existentes hoje. Nós estamos ampliando em mais de 10% nesses próximos quatro anos, cinco anos. Então, a grande oferta será feita no ano de 2013 e 2014. 1.452 novas matrículas em 2013, 5.435 em 2014. Depois, a gente mantém e vai diminuindo até 2017. Então, é aumentar a oferta de médicos. Agora, com atenção, cada matrícula dessa que a gente vai criar, o médico só vai ficar formado depois de seis a oito anos. Portanto, nós temos um tempo histórico ainda crítico em relação à oferta de médicos para o Brasil. Mas esse é um projeto estruturante que vai resolver o problema da oferta a partir de 2022, quando todos esses médicos começaram, de fato, a serem formados. E o que nós criamos em 2013, em 2019, nós já estamos colhendo os primeiros médicos formados, em 2014 e 2020. A gente vai diminuindo a necessidade à medida que a gente for implantando essa estratégia de expansão. Bom, então, a expansão de oferta de 57 municípios que nós tínhamos no Brasil, nós vamos agora expandir para mais 60 municípios. Vou explicar por que são 60. No total de 117 municípios terão cursos de medicina no país a partir dessa expansão. Vamos contratar só nas federais 3.154 novos professores, com a expansão prevista, e 1.882 técnicos administrativos. Qual é a mudança de política para o setor privado, para as universidades particulares? Nós não vamos ter mais uma política de balcão, ou seja, a universidade tem interesse em criar um curso de medicina, ela ia ao Ministério da Educação, apresentava o projeto, nós verificávamos as condições do projeto e autorizávamos ou não. O que acontecia? Toda esta demanda são para áreas que estão saturadas em termos de oferta de médicos, são os grandes mercados, São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades com grande potencial de mercado e com grande oferta de residência. Agora nós suspendemos essa política, não é mais uma política de balcão de oferta de projetos no protocolo, nós vamos induzir a oferta. Serão feitos editais públicos. Nós vamos verificar quais são as áreas estratégicas no Brasil que têm condição e necessidade de ter um curso de medicina e ali nós vamos ofertar tantas vagas. Qual é o critério fundamental para essa oferta? Passa o próximo para mim. Próximo. Qual é o critério fundamental? É o campo de prática de medicina. Você não pode criar um curso de medicina onde você não tem pelo menos cinco leitos SUS para o médico ser formado. Ele tem que ter uma experiência com o doente, concretamente, no hospital. Tem que ter, no mínimo, cinco leitos SUS disponíveis. Tem que ter três alunos para cada equipe de atenção básica de saúde. Ele tem que ser formado num município que tem urgência e emergência, que tem pronto-socorro, que tem situações críticas, para ele ter uma boa formação. Tem que ter, no mínimo, três residências médicas. Nós não vamos mais abrir cursos se não tiver residência, especialmente nas áreas prioritárias, que são clínica geral, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina de família e comunidade. Essas são as cinco áreas mais críticas hoje no SUS. Tem que ter, no mínimo, três residências nessas áreas. Então, em cima desses critérios, é que nós vamos, as empresas vão se habilitar. As faculdades de medicina que quiserem, no setor privado, disputar esses editais, nesses municípios que preenchem essas condições, que têm um campo para formar bem os médicos, nós não podemos ter mais canibalização, duas faculdades disputando o mesmo leito SUS, não pode mais acontecer isso. Então, tem que ter esse campo de prática da medicina. O edital é um edital público. Quem é que vai ser escolhido? Quem tiver o melhor histórico de desempenho acadêmico, os melhores índices de avaliação acadêmica, o melhor projeto pedagógico, o melhor infraestrutura a oferecer no projeto que vai apresentar, elas vão ser habilitadas pelo histórico da instituição, pela experiência em saúde, pela excelência acadêmica e vai fazer uma proposta que envolve projeto pedagógico, infraestrutura e atenção. Quem mais investir no equipamento SUS e cobrar menor mensalidade, vencerá o edital. Então, além da exigência técnica acadêmica, terá também um critério econômico nesses editais, nesses municípios estratégicos que preenchem as condições para nós termos uma boa prática. Nós não queremos simplesmente mais médicos, nós queremos formar bons médicos para o Brasil. E sem o campo de prática da medicina, nós não formaremos bons médicos e é isso que está sendo assegurado com essa nova estratégia. Além disso, nós vamos, estamos propondo ao Congresso Nacional e ao Conselho Nacional de Educação uma adaptação na graduação. Criarmos um segundo ciclo de formação dos estudantes de medicina a partir dos estudantes que vão ingressar em 2015, para que a gente possa debater essa matéria e aprová-la, espero, para dar um salto na formação. Qual é o salto na formação? Todos os estudantes de medicina do Brasil, depois dos seis anos de graduação, ficariam, para concluir a sua formação, dois anos trabalhando na saúde popular no SUS. Dois anos no SUS. Essa política, eles vão atuar na atenção básica, eles vão ter uma formação muito mais humanizada e muito mais voltada para a realidade da saúde do povo brasileiro e darão uma imensa contribuição ao povo nesse trabalho. Eles vão receber bolsa de estudo para fazer esse trabalho e esse período de dois anos poderá ser aproveitado como uma parte do programa de residência médica, onde eles estarão fazendo a sua especialização. Então, abre uma opção profissional, ele tem direito a uma bolsa, porque ele é um médico já que concluiu a sua graduação em seis anos e ele vai terminar a sua formação trabalhando no sistema único de saúde e dando a sua contribuição na saúde do povo brasileiro e humanizando e tendo uma formação que não é só aquela técnica de hospital, mas é a prática da medicina junto ao atendimento da atenção básica. Bom, por último, a estratégia de fixação é a residência médica. Nós vamos criar 12.372 novas vagas de residência. E vejam, essa é uma grande demanda dos profissionais de medicina no Brasil e dos estudantes de medicina. Nós estamos fazendo a maior expansão da oferta de residências. E não haverá mais curso de medicina que não tenha pelo menos três residências previamente estabelecidas nas áreas prioritárias. E essa é uma grande expectativa que os médicos sempre solicitaram ao país. sempre nas áreas prioritárias que são clínico geral, cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, pediatria, medicina de família e comunidade. E vamos instituir a bolsa de preceptoria, ou seja, os profissionais que trabalham nos hospitais públicos, que vão acompanhar esses estudantes, tutoriar esses estudantes, orientar esses estudantes, agora passarão a ser remunerados por uma bolsa de estudo, vão ser valorizados também na sua contraparte na formação acadêmica dos profissionais de saúde. Eu não sei por que, presidente, mas o pessoal adora uma bolsa de estudo. Mas é uma bolsa que complementa o salário e valoriza os profissionais da rede. Por último, eu quero dizer que um outro ponto que foi muito levantado, que é preciso mais infraestrutura de saúde no Brasil. Por isso, daquilo que diz respeito ao MEC, aos hospitais universitários, nós temos hoje 46 hospitais universitários. Nós vamos construir mais cinco hospitais até 2018 e vamos aumentar em 30%, reformar e modernizar os hospitais que nós temos no país hoje. Nós temos já seis hospitais em reconstrução e expansão, estamos investindo um bilhão de reais. E temos a reconstrução e expansão em projetos e novos projetos, que são cinco novos hospitais. Esse é um montante total de investimentos que nós vamos fazer nessa expansão da rede dos hospitais universitários. E vamos contratar 50 mil novos servidores para melhorar a qualidade do atendimento e do trabalho da rede de hospitais universitários, que é onde a gente forma os profissionais de saúde. Então, meu último comentário. O que é que os hospitais vão dar em contrapartida? Primeiro, mutirões de cirurgia. Fizemos esse mês já de cataratas, estamos fazendo. Faremos em setembro oncologia, ginecologia e próstata. Em outubro, cirurgia geral e vascular. Os hospitais universitários vão ampliar a sua resposta também, ajudando o SUS no atendimento à população. Outra eficiência da IBCE, que é a empresa que hoje administra, a empresa pública, 100% pública, 100% SUS. Nós contratamos R$ 1,391 bilhão de equipamentos e serviços, basicamente equipamentos e insumos para os hospitais. Nós economizamos R$ 477 milhões em um pouco mais de um ano com os pregões eletrônicos centralizados. Ou seja, de R$ 1,4 bilhão, nós economizamos quase R$ 500 milhões. 34,2% a menos de despesa. Mamógrafo, tomógrafo, equipamentos, medicamentos. Essa economia, por ser um pregão centralizado, escala, eficiência, transparência, permite a gente aumentar o investimento e melhorar a qualidade de serviço. E o que nós estamos, então, para concluir? Nós estamos capacitando todos os profissionais da rede dos hospitais universitários, numa parceria com o Hospital Sírio-Libanês, para formar o pessoal no mesmo padrão. Estamos informatizando com o mesmo padrão, usando a experiência do HGHU, que é o Hospital das Clínicas, lá de Porto Alegre, informatizando que é um padrão de excelência de atendimento. Toda a rede estará com o mesmo software, com o mesmo padrão, e estamos fortalecendo a telemedicina. Quer dizer, uma aula no Hospital Universitário vai para toda a rede. Uma cirurgia pode ser assistida em toda a rede. E usando tecnologia e informação, nós vamos melhorar a formação de toda a rede hospitalar, com o foco na formação, que são os hospitais universitários. Por último, eu quero fazer o comentário que o programa de Mais Médicos que nós estamos lançando hoje não altera o mecanismo que o MEC criou com as 37 faculdades de medicina dos hospitais, das nossas universidades federais, que é o REVALIDA. Todo médico do exterior que quiser ter acesso pleno à medicina no Brasil terá que fazer o REVALIDA. O REVALIDA, a LDB diz que qualquer universidade pública pode reconhecer o diploma. Nós fizemos um acordo e fazemos um exame unificado nacional. Esse exame não tem que exigir mais nem menos do que os nossos estudantes são exigidos para se formar em medicina. Tem que ser a mesma, o mesmo equilíbrio, nem mais nem menos. Eu vi ontem um artigo do Hélio Gasper, que ele faz uma crítica, dizendo que um profissional para fazer o REVALIDA tem que ter a residência anterior no Brasil. Eu acho que ele tem toda a razão, é totalmente descabida essa exigência. No edital do REVALIDA que vem agora, o médico pode fazer o REVALIDA, mesmo que ainda não more no Brasil. Nós não queremos barreira artificial, não. Nós queremos que venha para o Brasil, todo médico que quiser, mas ele vai ter que ter a mesma qualidade dos médicos que nós formamos aqui no país. Muito obrigado. Ouviremos agora a apresentação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria saudar a senhora presidente da República, a presidenta Dilma Rousseff, saudar o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Eduardo Alves, saudar o nosso vice-presidente da República, o deputado Michel Temer, saudar em nome dos senadores o líder do governo, Eduardo Braga, e o senador Valdim Moca, que preside a Comissão de Saúde do Senado. Em nome dos deputados federais, saudar aqui o líder do meu partido, o deputado Guimarães, e o deputado Rosinha, que preside a Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados Federais. Saudar em nome da Socorro, que preside o Conselho Nacional de Saúde, e o querido cacique Raoni, que está aqui junto conosco, todos os usuários do Sistema Único de Saúde. Saudar em nome do governador Jacques Wagner, todos os governadores e governadoras aqui presentes, saudar em nome do presidente da Frente Nacional de Prefeitos, prefeito Fortunati, todos os prefeitos, prefeitos aqui presentes. Saudar em nome do Wilson Alecrim, que é o presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Doutor Nardi, que é o presidente do Conasemes, ainda é presidente, teve eleição hoje, reconfirmado o presidente Nardi, presidente do Conasemes. Saudar todos os secretários e secretárias municipais aqui presentes. Em nome do ministro Mercadante, da ministra Gleici Hoffmann, do Ministério das Releções Exteriores, do Ministério da Defesa, de toda a minha equipe do Ministério da Saúde, em nome do Mozart Salles, saudar todos que se dedicaram ao longo desse período na construção, como disse o ministro Aluísio Mercadante, desse programa Mais Médicos para o Brasil, Mais Saúde para você. Dizer que eu acho que nós estamos no momento, ao lançar o programa Mais Médicos do Brasil, nós estamos no momento que outros países que buscaram construir saúde pública com qualidade à sua população também tiveram que enfrentar. É a história e o programa que nós estamos construindo aqui que tem investimentos e ações que vão desde o desejo de um jovem que queira fazer medicina, ao longo da sua formação, a qualidade da sua formação, mudar a qualidade da formação médica, até o médico que se especializa e que compõe uma equipe multiprofissional lá na atenção básica de saúde para melhorar a atenção à saúde na ponta do sistema único de saúde, também é a história de outros países que construíram sistemas nacionais públicos. É a história de que o planejamento de quantos médicos um país tem que ter, qual é o perfil da formação desses médicos, quais são as principais especialidades que o Brasil precisa, como que a distribuição das vagas, em que estados tem que estar, em que regiões tem que estar, tem que seguir única e exclusivamente os interesses e as necessidades de saúde da nossa população. Essa é a história... ...de todos os sistemas nacionais públicos construídos, sobretudo aqueles que nos inspiram, seja na Europa, seja nas Américas. E um primeiro debate que nós precisamos fazer no nosso país, pode passar ao próximo, é que, como disse o ministro Aloysio Mercadante, quando nós comparamos o nosso país com outros países do mundo, não tem como se sustentar que não faltam médicos no Brasil. Faltam médicos no nosso país. O Brasil tem 1,8 médicos por mil habitantes hoje, médicos ativos, trabalhando. A Argentina, aqui do lado, tem 3,2. Uruguai, 3,7. Espanha e Portugal, quase 4 médicos por mil habitantes. A Inglaterra, 2,7. Se nós fôssemos ter, hoje, a mesma quantidade de médicos por mil habitantes que tem em Inglaterra, que é um dos maiores sistemas nacionais públicos de saúde do mundo inteiro, nós precisaríamos, de uma hora para outra, ter mais 170 mil médicos no nosso país. Se nós formos ter a mesma proporção de médicos por mil habitantes que tem em Espanha e Portugal, nós precisaríamos de quase 400 mil médicos no país, de uma hora para outra. Então, faltam médicos no nosso país. Pode passar ao próximo? E os que existem, o volume de médicos, os meus colegas médicos, também estamos mal distribuídos no país. Isso foi claramente mostrado pelo ministro Aloysio Mercadante, mostrando que nós temos 1,8 médicos no país e nós temos, pelo menos, 700 municípios hoje que não tem sequer um médico residindo no município para atender a sua população. E nós temos cinco estados no nosso país que tem menos de um médico por mil habitantes, aquilo que é considerado pela Organização Mundial de Saúde, com uma altíssima escassez de profissionais médicos. E temos 22 estados no nosso país que tem menos do que 1,8 médicos por mil habitantes. E quando a gente pega um estado, nós vamos ver também que dentro do estado é mal distribuído. O Rio de Janeiro, 60% dos médicos do Rio de Janeiro estão concentrados na região metropolitana do Rio de Janeiro. O meu estado de São Paulo, das 16 regiões de saúde do estado de São Paulo, apenas cinco delas, a Capital, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Baixada Santista, tem mais médicos por mil habitantes do que a média nacional de 1,8, 1,9 médicos por mil habitantes. Pode passar ao próximo? Não só estamos mal distribuídos, como também tem uma forte carência para os nossos serviços de saúde de um conjunto de especialidades médicas que nós não geramos ao longo dos últimos anos. Essa é uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde e pela Universidade Federal de Minas Gerais, com hospitais públicos e privados no nosso país, que mostraram quais eram as especialidades que tinham a maior dificuldade de fixação, de contratação, de conseguir um profissional. Então, pediatria, neurologia, anestesiologia, neurocirurgia, mudou muito o perfil de saúde do nosso país. E nós, com essa ação do Mais Médicos, também estamos definindo que o conjunto das vagas, quais são as vagas de residência mais importantes, qual é o perfil de especialidades que nós precisamos formar, tem que seguir unicamente as necessidades de saúde da nossa população. Nós temos hospitais bem estruturados, está aqui o doutor Henrique Prata, que dirige o Hospital do Câncer de Barretos, que tem uma estrutura que é padrão internacional hoje, e mesmo oferecendo 30 mil reais, na cidade de Barretos, no interior de São Paulo, não consegue fixar médicos especialistas. O Ministério da Saúde, em parceria com os estados e municípios e hospitais filantrópicos, está instalando 80 novos centros de tratamento do câncer no nosso país, buscando expandir o tratamento do câncer para a região norte, nordeste do país, interior dos nossos estados, e a maior deficiência, o maior gargalo, é exatamente conseguir médicos, oncologistas, enfermeiros especializados no tratamento do câncer, o conjunto da equipe multiprofissional. Pode passar ao próximo? Essa demanda deve aumentar cada vez mais. Nos últimos 10 anos, nós geramos, de primeiro emprego formal registrado para médicos, 146 mil primeiros empregos formais, e formamos 93 mil médicos. Até 2014, só com os investimentos do Ministério da Saúde, em parceria com os estados e municípios, sem contar os investimentos próprios e exclusivos dos municípios, dos estados, e sem contar a expansão da rede privada de saúde, nós vamos gerar mais 35 mil novos postos de trabalho para o profissional médico no nosso país. Então, faltam médicos hoje, e as medidas que nós estamos tomando também para enfrentar essa demanda de formação de médicos, de necessidade de profissionais médicos, que deve aumentar cada vez mais no nosso país. Pode passar? A primeira ação do Programa Mais Médicos, juntamente com as ações de formação, é poder gerar condições de trabalho com qualidade, com estrutura, com capacidade, de que um profissional médico e o conjunto da equipe que está na atenção básica de saúde, ou na urgência e emergência, possa ter para cuidar de forma adequada das pessoas. Então, a primeira forte ação é pegarmos os recursos que nós já temos contratados. Ministério da Saúde, estados e municípios. Já estamos investindo 7,4 bilhões de reais em construção, reforma, ampliação e equipamento de um conjunto de hospitais. São mais de 800 hospitais em obras no país, nesse momento. São mais de 800 UPAs 24 horas em obra, algumas delas em obra, outras já em funcionamento. São mais de 16 mil unidades básicas de saúde em execução, ou seja, a primeira medida. E eu quero agradecer a presença de vários secretários municipais que estão aqui durante o Congresso, secretários municipais de saúde, os prefeitos que estão vindo para a marcha, porque uma das primeiras medidas anunciadas pelo pacto que a presidenta fez com os governadores e prefeitos é como acelerarmos a execução dessas obras. Para isso, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, adotaram registros nacionais de equipamentos, juntamente com a economia obtida com esses registros, como disse o ministro Aluísio Mercadante. Contratamos os projetos de obra, registro nacional de obras, para que a gente possa acelerar a execução das obras já previstas. Pode passar ao próximo? Desde o lançamento do pacto pela presidenta Dilma com os governadores e prefeitos, que foi assumido por todos os governadores e prefeitos presentes na reunião, recentemente, há uma semana, uma semana e meia atrás, nós fizemos reuniões bilaterais com os estados e com os municípios para que a gente pudesse definir outras obras que nós temos recursos investidos para ampliar a infraestrutura de saúde do nosso país. E hoje nós estamos dando mais um passo importante para acelerar e iniciar a construção de novas obras. Hoje nós assinamos a portaria, onde nós repassamos o recurso para a construção de 6 mil novas unidades básicas de saúde do nosso país, está aberto no sistema para a apresentação de propostas de reforma e ampliação das unidades básicas de saúde do país. A presidenta Dilma, quando nós começamos, o governo nos pediu um diagnóstico detalhado da situação de cada unidade básica de saúde do país e, ao mostrarmos para a presidenta que nós tínhamos um grande número de unidades básicas de saúde que já existiam, mas não tinham tamanho adequado, estrutura adequada, espaços adequados para os novos tratamentos que nós temos hoje na saúde, para ampliação do calendário vacinal, ela determinou que, pela primeira vez, o Ministério da Saúde ia ajudar com investimentos dos estados e municípios a reformar as unidades e ampliar as unidades. Nos recursos disponíveis, existem recursos disponíveis, os prefeitos sabem disso, para reformar todas as unidades básicas de saúde que precisam ser reformadas, ampliar todas as unidades básicas de saúde que precisam ser reformadas. Hoje nós vamos assinar a portaria das propostas que já chegaram até esse momento. Além disso, nesta semana nós publicamos a portaria de seleção de mais 225 UPAs 24 horas a serem construídas no nosso país, a seleção abriu no começo do mês, os novos hospitais universitários, como citou o ministro Aloysio Mercadante, são mais R$ 2 bilhões de investimento em 14 novos hospitais universitários, investimento para dar estrutura de trabalho, condições de trabalho aos médios do nosso país e um conjunto de parcerias público-privadas construídas com os estados e municípios com apoio do Ministério da Saúde. Pode passar ao próximo. Vou só mostrar aqui a distribuição regional daquela que é a segunda ação do programa Mais Médicos, apresentada pelo ministro Aloysio Mercadante. Onde estão distribuídos os serviços que possibilitam ampliação de vagas ou criação de novos cursos de medicina. E junto com ele vêm as novas vagas de medicina, como também a ampliação das vagas de residência médica, daquilo que foi mostrado pelo ministro Aloysio Mercadante. Então, a forte concentração na região norte do país, nós vamos abrir, senador Eduardo Braga, o senhor sempre falou sobre esse tema comigo, tem uma filha médica, a nossa perspectiva é abrir pelo menos mais 1.291 vagas de residência médica na região norte do país e é possível abrirmos, ampliarmos vagas de residência médica na região norte do país. Pode passar ao próximo. Aqui é a região nordeste do país, então, grande foco para a região norte e a região nordeste do país, porque a gente possa formar, deputada Mauri, o médico especialista lá na região nordeste do país. Mais de 4 mil vagas de residência médica no nordeste do país, interiorizando a formação, não só a graduação, como também a residência. Pode passar ao próximo. No centro-oeste do país, também a abertura de vagas de residência médica. Pode passar. No sudeste do país, aproveitando a estrutura que já existe, ampliando vagas de escolas que já existem, atacando algumas lacunas que existem, como, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo. Aqui o prefeito Luiz Marinho, a região do ABC tem mais de 3 milhões de habitantes, tem apenas uma escola de medicina e pouquíssimos programas de residência médica. Pode passar ao próximo. Na região sul do país, expansão das vagas de residência médica. Pode passar. Uma terceira ação, como já dita pelo ministro Aloysio Mercadante, é a criação do segundo ciclo. E eu acho que é importante esclarecer algumas coisas aqui. Primeiro, ele não vale para quem já está fazendo medicina. O aluno que está fazendo medicina conclui como é o curso de graduação nesse momento. Vai passar a valer para o aluno que entra a partir de 2015. Segundo, essa é uma experiência que outros países do mundo já instituíram e que teve um impacto muito importante na qualidade da formação do seu profissional médico. Um estudante de medicina hoje, quando ele está no quinto e no sexto ano, ele estagia geralmente num hospital de alta complexidade. Ao invés dele aprender durante a sua formação, o cuidado integral ao paciente, entender e perceber a importância da relação com os enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonaudiólogos, a equipe multiprofissional. Acompanhar um paciente ao longo do tempo, para saber que às vezes um medicamento que você prescreve para uma pessoa tem uma resposta, um resultado diferente em outra pessoa. A concentração da formação do nosso médico hoje fica restrita a hospitais de altíssima complexidade. Outros países do mundo fizeram essa mudança. Quem começou foi a Inglaterra. Por isso que nós chamamos, que é o modelo inglês, que é oferecer, depois desse período de formação, um período de estágio em serviço, remunerado. Ele não vai precisar pagar mais mensalidades se ele pagava, no conjunto da rede do Sistema Único de Saúde, na atenção básica e na urgência e emergência. Vou falar uma coisa que muita gente não sabe. Por exemplo, raros estudantes de medicina na sua formação passam num estágio no SAMU. Algo tão importante para salvar vidas hoje, que é o atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência. Raríssimos estudantes, durante a sua formação, passam estágios na UPA 24 horas, que têm um papel diferente no atendimento da urgência e emergência. Então, o Brasil propõe ao Congresso Nacional que a gente adote o modelo inglês para aprimorar a formação. Quem nos inspirou muito nesse debate foi o professor Adib Jateni, que sempre nos dizia que é importante adotar o modelo inglês, porque um médico, antes de mais nada, ele tem que ser especialista em gente. Antes de fazer outras... Antes de pensar, e é correto pensar, nós precisamos da formação de especialistas, ele tem que ter capacidade e habilidade no cuidado integral às pessoas. Pode passar o próximo? Pode passar? Pode passar. Como disse o ministro Alunizio Mercadante, e por isso esse é um grande desafio, porque o ciclo de formação de um médico pode demorar de seis a oito, até dez anos, dependente da especialidade. São muito importantes as medidas que nós estamos tomando aqui. É um desafio que nós estamos dando conta que, sem dúvida alguma, vai ter um impacto muito positivo no sistema único de saúde do nosso país, na saúde da população brasileira e em dar oportunidades para estudantes e jovens brasileiros. Mas, como disse o ministro Alunizio Mercadante, a população que procura hoje uma unidade de saúde, um hospital, o prefeito que procura contratar um profissional médico, o secretário municipal de saúde, uma equipe que está lá montada e não tem um médico para completar essa equipe, não pode ficar esperando seis, sete, oito anos para que a gente possa levar médicos já mais perto da população brasileira. E nós sabemos o quanto um médico do lado do paciente, em qualquer situação, faz a diferença junto com a equipe multiprofissional. Por isso, nós vamos fazer agora, assinamos a portaria que hoje e amanhã sai publicado, um edital de chamada nacional para médicos brasileiros. Nós confiamos que jovens, experientes médicos brasileiros vão aceitar esse desafio. A remuneração é de R$ 10 mil por mês, integralmente paga pelo Ministério da Saúde, não há nenhum custo para as prefeituras. Dependendo da região, dependendo da região que esse médico vá, a ajuda de custo, se for para a região norte, líder Eduardo Braga, se for trabalhar na saúde indígena, cacique reunir, ele vai ganhar um valor de três meses a mais para auxílio de deslocamento. Se for para a região, do interior da região nordeste do país, do interior do centro-oeste do país, na região da Sudene de Minas Gerais, ele vai ganhar dois meses a mais de ajuda de deslocamento. Se for em outras regiões do país, na periferia das grandes cidades, ele vai ganhar um mês a mais para auxílio de deslocamento. Vai ter acompanhamento direto e permanente pelas universidades públicas brasileiras, nessa parceria fundamental da saúde com o MEC. Programa de até três anos. Nós vamos soltar essa chamada nacional a partir do dia de amanhã para trabalhar na periferia das grandes cidades, nos municípios do interior, com uma grande prioridade para a região norte e nordeste do nosso país. Pode passar ao próximo. Nós sabemos que muitos médicos brasileiros vão aceitar esse desafio para ir para as regiões mais carentes. No começo do ano, nós fizemos essa chamada nacional através do provável, vários prefeitos, secretários aqui sabem, conseguimos 4 mil médicos para ir para essa região. Já é o maior programa de interiorização de médicos que esse país teve. Mas nós sabemos também que a nossa demanda é grande. E nós vamos fazer, caso as vagas não sejam preenchidas por médicos brasileiros, nós não vamos nos furtar de fazer exatamente o que outros países do mundo fazem, que é buscar atrair médicos estrangeiros quando as vagas, quando não temos médicos brasileiros em número suficiente para preencher essas vagas. E esse tema não pode ser um tabu no Brasil, porque não é um tabu em nenhum país do mundo. A Inglaterra, 37% dos médicos que atuam na Inglaterra foram formados fora da Inglaterra. Os Estados Unidos, 25% dos médicos que atuam nos Estados Unidos foram formados fora dos Estados Unidos. Austrália, 22%, Canadá, 17%. E aqui no Brasil, apenas 1,7% dos médicos que atuam no Brasil foram formados fora do nosso país. Então, nós vamos buscar fazer e durante toda essa preparação, MEC, Saúde, Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores, nós fomos aprender o que os outros países fazem, com outras experiências internacionais. Fizemos missões internacionais, contato com as embaixadas, parcerias com os nossos colegas Ministérios da Saúde de outros países. Pode passar? Portanto, caso as vagas que teremos nesse edital para a periferia das grandes cidades e para os municípios do interior não sejam ocupadas por médicos brasileiros, se forem ocupadas todas, se forem ocupadas todas, nós estaremos felizes, levamos mais médicos para perto da população. Caso não sejam ocupadas por médicos brasileiros, nós vamos passar a buscar preencher com médicos estrangeiros que se inscrevam no edital. Para isso, esse profissional médico, primeiro, tem que ter habilitação para exercício profissional no país de origem, tem que estar exercendo a medicina no país de origem, com registro, ou na ordem dos médicos, onde é a ordem dos médicos, ou no Ministério da Saúde, onde é no Ministério da Saúde. Segundo, tem que ter conhecimento da língua portuguesa. Terceiro, tem que ser proveniente de um país que tenha menos médicos por mil habitantes do que o Brasil, até porque o Brasil, mais, desculpa, está todo mundo atento. Até porque o Brasil é signatário de um acordo mundial, está aqui o doutor Molina, que é da Organização Pan-Americana de Saúde, que estabelece que os países não devem disputar com países que têm menos médicos do que os seus médicos provenientes daqueles países. Então, esses são os critérios. E aqui eu queria falar de uma outra coisa. O Ministério da Saúde não tem preconceito em relação a qualquer país que forme bem seus médicos para vir para o Brasil. Eu estou falando isso porque tem muitos países com os quais nós temos parcerias há muitos anos que ajudaram que a gente avançasse na saúde desse país, nos ajudaram a expandir o calendário de vacinas no nosso país, a reduzir a mortalidade infantil, a combater a dengue, nos ajudaram em várias parcerias e nós não temos preconceito. Se tiver médicos bem informados que queiram atender a nossa população, aonde nós não conseguimos preencher as vagas com médicos brasileiros, nós vamos buscar atrair médicos dos vários países do mundo. Estou falando isso porque, às vezes, se tenta trazer um debate ideológico para o tema da saúde e a única ideologia que tem que prevalecer na saúde é salvar vidas, cuidar das pessoas. E falo com muita tranquilidade. Está aqui o governador Pezão, do Rio de Janeiro, que quando o governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro José Serra, resolveu trazer médicos cubanos para o país, ele era prefeito da sua cidade. Está aqui o deputado Osmar Terra, do interior do Rio Grande do Sul, era prefeito da sua cidade. Está aqui o secretário estadual de saúde de Tocantins, que na época o governador de Tocantins voltou a ser governador hoje e sabe muito bem da experiência que teve. Está aqui vários secretários do Estado de Roraima, que sabem que naquele momento, aqui o senador Romero Jucá, sabem, inclusive, que além de terem trazido médicos cubanos naquele momento, se construiu na época, inclusive, um decreto para validação automática e reconhecimento automático de diplomas de médicos cubanos. E que foi interrompido, não foi à frente naquele momento, por críticas que surgiram. Então, o esforço que a presidenta Dilma busca construir aqui foi um pedido de prefeitos e prefeitas de todos os partidos políticos desse país. O pacto que nós estamos lançando aqui foi discutido e apresentado e aprovado numa reunião onde tinham governadores e governadoras de todos os partidos políticos desse país. A população brasileira que está sem médico não pode esperar pelo período completo de formação do profissional médico e nós buscaremos todas as medidas que outros países do mundo fazem para trazer mais médicos para o nosso país. Pode passar? Aqui a nossa prefeita dizendo que o povo bate na porta precisando de médicos antes de mais médicos. Uma outra preocupação que o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde e da Educação tem é na qualidade desses profissionais. Então, nós queremos levar médicos para perto da população e bons médicos, os brasileiros e os estrangeiros que possam vir caso não sejam preenchidas vagas para os médicos brasileiros. Então, vai ter um período de acolhimento com as universidades. As universidades públicas vão acompanhar do começo até o fim a atuação desses profissionais médicos. Estou vendo ali o professor Paulo Speller. Quero agradecer a Andifes, todos os reitores das universidades federais que declararam apoio a esse programa e esses profissionais vão ter que atuar exclusivamente na periferia das grandes cidades, no município do interior, na região norte e nordeste do país. Se quiserem sair do programa, serão desligados do programa. Serão desligados do programa. Não vai acontecer o que aconteceu em outros momentos, que é uma preocupação que todo mundo tem, de que o médico venha e depois ele comece no município e depois ele decida vir disputar mercado de trabalho com o médico brasileiro. Nesse programa, nenhum médico brasileiro vai perder emprego por conta da vida dos médicos de outros países. Pode passar? Só para concluir, esse é o tamanho do desafio. O processo de formação, vagas de especialistas e o exercício. Nós mapeamos com muito tempo aonde tem estrutura dos serviços de saúde hoje no país, estruturas da área da educação, um investimento robusto que está sendo feito pelo Ministério da Educação na ampliação das nossas universidades federais. E com esse programa Mais Médicos, o Brasil vai sair do que tem hoje de 374 mil médicos para 600 mil médicos no nosso país para atender a população brasileira. Para concluir, senhora presidenta, eu quero agradecer muito a coragem, a disposição, a dedicação da senhora de nos colocar para construir alternativas inovadoras para resolver esse problema. Eu acompanho a formação médica desde quando era estudante de medicina. Há 20 anos atrás, nós montamos uma comissão chamada Comissão Interinstitucional de Avaliação do Ensino Médico, estou vendo os vários professores que fizeram parte daquela comissão, que buscava mudar o perfil da formação médica do país e passar com que o país pudesse planejar o número de médicos que iria ter. E pela dedicação da senhora, pela coragem da senhora, nós estamos conseguindo oferecer para o Brasil hoje, em parceria com os estados e com os municípios, um programa que vai fazer com que a gente tenha mais médicos mais perto da nossa população. Muito obrigado a todos. Neste momento, convidamos o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, a procederem à assinatura de portaria interministerial, que dispõe sobre o funcionamento do projeto Mais Médicos para o Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assina também, portaria que habilita municípios a receberem recursos referentes ao programa de requalificação de unidades básicas de saúde, componente reforma de unidades básicas de saúde, no valor total de R$ 2,7 milhões. Portaria que habilita municípios a receberem recursos referentes ao programa de requalificação de unidades básicas de saúde, componente ampliação, no valor de R$ 216 milhões. Portaria que divulga a primeira lista do processo de seleção de propostas apresentadas para o componente construção de unidades básicas de saúde, da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento PAC-2, segundo ciclo, no valor de R$ 2 bilhões. Convidamos, neste momento, o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, a assinar portaria normativa que estabelece os procedimentos para a pré-seleção de município para autorização de funcionamento de curso de medicina por instituição de educação superior privada. Ouviremos agora as palavras da presidente do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro de Souza. Boa tarde. Boa tarde, presidenta Dilma. É uma honra estar aqui, fazendo parte desse momento da sua gestão, em muita sintonia com expectativa do povo brasileiro. Boa tarde, o ministro Alexandre Padilha, também nosso parceiro no Conselho Nacional de Saúde. O ministro Aluísio Mercadante, da Educação, mostrando aqui com os seus dois ministros a clareza do papel do Estado de ser regulador das demandas de educação e saúde nesse país. Boa tarde, a ministra Gleice Hoffmann, também da Casa Civil, o vice-presidente Michel Temer e o presidente da Câmara dos Deputados. Boa tarde, todas as autoridades aqui presentes, governadores, prefeitos, parlamentares, lideranças populares, o povo brasileiro também está aqui presente, os conselheiros de saúde e diversas autoridades. Eu quero, de uma forma muito especial, também cumprimentar as mulheres. A presidenta Dilma, que é um marco na política brasileira e, com certeza, presidenta, a partir da sua tomada de poder nesse espaço, abriu muitos outros espaços para as mulheres. Eu estou presidindo o Conselho Nacional de Saúde, depois de 75 anos da sua existência, onde historicamente foram ministros de Estado e, por uma vez, trabalhador da saúde e agora usuária do Sistema Único de Saúde. E fico também, nesse sentido, muito honrada de dizer que, na condição de mulher, de mãe e de avó, eu já sou avó e vou para a terceira cria do meu filho, sou usuária do Sistema Único de Saúde, eu sou nordestina, sou de Recife e a vida me trouxe para aqui, para a cidade de Goiás. Eu sou moradora de Valparaíso de Goiás, que fica no entorno de Goiás e do DF e sei exatamente o que significa ficar entre um Estado onde a capital é tão distante e a gente tem que recorrer o tempo inteiro ao serviço de saúde e outros serviços aqui na capital do Distrito Federal. Sei exatamente o que significa um pré-natal no Sistema Único de Saúde, a vacinação das minhas netas, o parto das minhas netas, a assistência de urgência e emergência da minha mãe, que tem 87 anos e é acamada e fica sob os nossos cuidados. Sei exatamente também porque represento no Conselho Nacional de Saúde a CONTAG, representando lá com muita honra os trabalhadores e as trabalhadoras rurais desse país. Quero dizer isso porque também no Conselho Nacional nós temos um legado de 144 entidades nacionais que ajudam no dia a dia a pensar o SUS, a construir o SUS, a fazer com que essa política de Estado se efetive dentro de um projeto de país. Então eu estou aqui representando não só o segmento dos usuários, mas todos os trabalhadores de saúde desse país que estão no espaço do controle social, com muita honra. Todos os gestores da saúde, também dos três níveis, CONAS, CONASEMS e da esfera do Ministério da Saúde e também os prestadores de saúde. Então é com muita honra que eu estou aqui representando essa esfera pública. E quero dizer com isso, presidenta, ministros, autoridades, que o pacto pela saúde, ele vem muito em sintonia com a expectativa não só do povo da rua, não só com o clamor da rua. E o clamor da rua que saiu da cidade e foi para o interior. É interessante a gente observar que o povo no interior também se mobilizou por esse clamor por mais direitos e mais qualidade do serviço público, mas com certeza seu governo, além de ouvir o clamor da rua, está também em consonância com as conferências de saúde e está em consonância com as pautas dos movimentos sociais que chegam no seu gabinete a cada dia. No Conselho Nacional de Saúde e com certeza no seu gabinete, chegam reivindicações da população indígena, chegam reivindicações da população de mulheres, chega reivindicação da população negra, chega reivindicação de saúde da população LGBT, chega também reivindicação de saúde da população do campo e da floresta, das cidades, das pessoas com deficiência, chegam todas as demandas da população também que vive com patologias e todos os trabalhadores. Eu digo isso porque é também da mesma forma que chega no seu gabinete e no gabinete do ministro Padilha, essas demandas chegam no Conselho Nacional de Saúde. Então, essa resposta que é dada hoje, a partir desse pacto, ela sinaliza também o compromisso do seu governo com a democracia participativa. Nós queremos, junto, fazer com que seu governo cada vez mais acerte e cada vez mais entre em sintonia com a expectativa da população. E quero, colocando isso, também quero fazer uma outra referência para mim, extremamente honrosa, porque no Conselho Nacional de Saúde nós temos também representação da população de rua, uma população que historicamente foi excluída e com medidas de seu governo, também na área da saúde, tem tido o direito de ter acesso à saúde. Então, dizendo isso, os idosos, com certeza, eu tinha colocado aqui com muito respeito também aos idosos. Então, quero dizer isso, presidenta, ministros, que quando toma-se uma decisão como essa, para além de regular o papel, o Estado ser regulador das demandas de educação e de saúde, olhando para a formação de médicos, mais do que isso, é um gesto que está interiorizando o SUS no país, está levando para o interior do país a presença efetiva do Estado. Eu lembro que eu sou militante da saúde há mais de 20 anos e era muito comum falar da saúde e do SUS para os municípios acima de 500 mil habitantes, depois 100 mil habitantes e, a partir do seu governo, a gente consegue falar de um SUS que, inclusive, chega nos municípios com mil habitantes. Isso faz diferença para a população brasileira. Essas medidas, com certeza, além de estruturar a rede pública, ampliará o acesso, mas também gerará empregos. E esse é um apelo que a gente faz aqui para os prefeitos, para os governadores. É importante que esses investimentos também gerem emprego de uma forma direta, olhando a demanda que se tem de força de trabalho, sobretudo na região norte e nordeste. Então, uma medida como essa, um investimento como esse, certamente também reduzirá as desigualdades sociais. E quando o governo coloca que uma das prioridades são as regiões mais carentes, sobretudo na região norte e nordeste, é uma clareza política de dizer que esse Brasil precisa ser mais igual. Então, com certeza, Presidenta, de fato, é na região norte e nordeste, sobretudo nos lugares de maior dificuldade de acesso, que o SUS precisa chegar. Mas a gente também precisa dizer aqui que a gente não pode alimentar total ou maior dependência do setor suplementar. O setor suplementar, ele é importante, mas medidas como essa também garantem maior independência da rede pública de saúde, de uma forma a atender melhor a população. E quero, com isso, dizer que já faz diferença também no seu governo a gente visitar os hospitais públicos nesse país, desde o governo Lula também. Como Presidenta do Conselho Nacional de Saúde, eu faço questão de visitar unidades nos estados onde eu vou. Eu tive a oportunidade e fico muito emocionada de ver as imagens aqui. Eu estive em Borba, no estado do Amazonas, olhando também todo esse barco flutuante, onde a população, que nunca teve sequer acesso a dentista, mas nesse barco tem também dentistas, tem todo um conjunto de atenção básica. Quero dizer também que eu estive em Palmas e tive a honra, junto com a secretária do estado de Tocantins, a honra de conhecer não só o corredor, mas para além do corredor e a imprensa que está aqui precisa mostrar os hospitais públicos, as unidades de saúde, não só na fila dos corredores da emergência. É preciso que a imprensa tenha acesso e com muito respeito e compromisso divulgue exatamente as mudanças que a gente vem tendo no interior dessas unidades de saúde, não é diferente de setores privados, a qualidade de equipamento, de profissionais, de organização é tão qualificada ou até mais, ou até mais do que no setor privado. Nosso apelo também nesse sentido é que essas medidas cheguem nas comunidades, que cheguem nos assentamentos, que garantam cobertura também à população indígena que está aqui, a todas as populações. Queremos que haja critério também significativo para que essas unidades de saúde cheguem a essa população. E dizer para vocês que, como representam os trabalhadores e as trabalhadoras rurais no Conselho Nacional de Saúde, as pesquisas já indicam que o maior custo dessa população é exatamente com especialidades médicas. A consulta ao clínico geral foi ampliada, o acesso a dentistas um pouco mais, mas ainda muita carência, presidenta, do acesso a dentistas. O povo brasileiro, sobretudo do campo, ainda tem muito medo de ir ao dentista. É preciso também ver que dentistas conseguimos colocar para garantir o acesso da população. tem trabalhador e a trabalhadora rural que nunca viu um dentista na sua vida, mas exatamente essa população também, e mais populações de baixa renda, que tem aumentado o custo com especialidades médicas pela ausência desses profissionais de fazerem carreira no sistema único de saúde. Quero colocar ainda aqui, da importância do governo colocar a questão médica no debate. A gente entende que é uma coragem política, colocar uma questão que foi tratada historicamente como algo da própria corporação decidir. Seu governo, quando traz a questão médica, coloca para a sociedade brasileira a responsabilidade de discutir, junto com o governo, como quebrar esse corporativismo e outros corporativismos profissionais. E, nesse sentido, a sociedade brasileira espera que, com todo esse debate, a corporação médica assuma no seu projeto ético-profissional um compromisso com a saúde pública brasileira. Não podemos, não podemos admitir que um investimento de 800 mil reais para formar um estudante de medicina ou 600 mil reais para formar um odontólogo numa universidade pública, isso não se reverta com retribuição social desses profissionais. Mas também, presidenta, e aí esperamos que a senhora ainda seja eleita por muito tempo, né, mas que tenha um compromisso. Eu não sei o meu tempo, eu espero não estar ultrapassando, mas eu quero dizer ainda que a nossa expectativa é que filhos de famílias mais humildes também possam fazer cursos historicamente muito mais possibilitados, acessados pelos filhos de classe média. Por que que nós não podemos pensar assim, né, como no país que a utopia está sendo renovada, de pensar que filhos de assentados da reforma agrária, de pensar que filhos de empregada doméstica, de pensar que um filho de uma pequena diarista ou de uma servidora pública não possa fazer uma carreira na área de saúde e se fixar no seu próprio, na sua própria cidade, né. É importante sim pensar em todo esse critério de fixação, mas é importante valorizar os jovens que estão no interior desse país querendo expectativa de vida, querendo o direito de fazer a opção na sua vida, inclusive, né, de ter a oportunidade de cursar cursos nesse sentido. E dizer pra vocês que com certeza o movimento estudantil brasileiro, eu tive a oportunidade de ir na UNE, vários congressos da UNE, os estudantes brasileiros, governadores, prefeitos, secretários, parlamentares, os estudantes brasileiros querem fazer sim carreira na saúde pública brasileira. O que precisa é de incentivo. Finalizo colocando, né, que a nossa expectativa é que esse pacto avance ainda mais. Avance, né, com o apoio da sociedade e não poderia aqui na condição também de presidenta do Conselho Nacional de Saúde, é, presidenta Dilma, colocar ainda duas grandes expectativas nossas, né, do espaço do Conselho Nacional de Saúde, mas também de todos os militantes que defendem o sistema único. O primeiro é que um sistema universal, como é o brasileiro, precisa de maiores investimentos. Nós sabemos que o seu governo, seu governo e o governo Lula, né, fez diferença sim em maiores investimentos para a saúde, isso é notável, isso é notável, com toda a ampliação da cobertura, com a melhoria da equipação, do equipamento e toda a estrutura, sem sombra de dúvida, né, com a lista de medicamentos. É indiscutível todo o aumento que se teve nominal nesses últimos anos. Mas para um sistema universal ter sustentabilidade, é preciso sim ter mais investimentos. Nós sabemos que isso precisa ser feito de uma forma planejada, nós sabemos que isso precisa ser feita de uma forma de médio e longo prazo, mas eu não poderia dizer aqui, inclusive com o apoio da sociedade brasileira, que a nossa expectativa é que a gente consiga chegar aos 10% da receita corrente bruta da União. Nós perdemos com a CPMF, né, um valor significativo. E acho que cabe, sim, a toda a sociedade brasileira contribuir no debate quais são as fontes necessárias para garantir maior investimento. E com certeza não vão faltar possibilidades, presidenta. Eu acho que o Conselho Nacional de Saúde se coloca à total disposição, como tem feito isso com a comissão criada na Câmara e no Senado para fazer esse debate. Então, a senhora terá, o seu governo terá, e a casa, né, presidente aqui, Henrique Alves, todo o apoio da sociedade para ajudar na construção desses caminhos. E com isso, com certeza, também melhoraria a gestão pública. Nós sabemos que não é fácil ser gestor com pouco dinheiro, né, e eu fico imaginando a responsabilidade de vocês a cada dia. Então, com mais dinheiro, mas também mais responsabilidade, mais transparência e mais controle. Essa é uma marca da sua gestão, presidenta. É uma das maiores marcas da sua gestão. É a luta pela transparência, é a luta pelo controle público. O Brasil, sim, precisa dar esse retorno de responsabilidade da forma como a senhora vem conduzindo esse debate e tendo clareza e firmeza de fazê-lo. E aí, eu quero, com isso, elogiar, inclusive, os passos que o Senado vem tendo no sentido de discutir a lei de responsabilidade sanitária. Se é preciso, sim, levantar a bandeira do financiamento, é preciso, com isso, também levantar a bandeira da boa gestão, da transparência pública, do compromisso ético, do interesse público. E a lei de responsabilidade sanitária é um instrumento importante também nesse sentido, que está sendo em debate na Câmara e no Senado, aqui, sobre a coordenação do deputado Moca, também com a contribuição do senador Humberto Costa, do senador também, o Elton Dias e o senador Moca. E não poderia também deixar dizer aqui que nós temos uma expectativa enorme, enorme, para que essa política de regulação também valorize os outros profissionais da saúde. Nós, inclusive, boa parte delas são mulheres, quem está na enfermagem, quem está sobretudo na nutrição, na psicologia, na fisioterapia, na nutrição, são tantas mulheres, presidenta, que fazem um papel diferente de acolhimento, de respeito, atendimento e acolhimento humanizador, não só pela condição de ser mulheres, mas pelo compromisso ético também e o compromisso com a saúde pública. A gente tem uma expectativa, presidenta, que é assim como a senhora está priorizando nessa gestão a questão médica, que prioriza a equipe multiprofissional. Faz diferença. E com certeza os profissionais que atendem na atenção básica. Hospital é importante, mas nós queremos sim que a unidade de saúde consiga ter resolutividade dentro da proposta que está na política, dos 80% da sua capacidade de resposta, porque a gente também não aguenta ficar na fila quando muitas demandas podem ser atendidas na nossa comunidade, no nosso bairro. E finalizo, com todo respeito, a manifestar aqui a nossa posição contrária ao ato médico. Veta Dilma! Veta Dilma! Veta Dilma! Veta! 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 Senhoras e senhores, Neste momento ouviremos as palavras do prefeito da cidade de Porto Alegre, José Fortunati. Minha cara presidenta Dilma, grande alegria em revê-la, quero saudá-la com muita veemência em nome da Frente Nacional de Prefeitos. Frente a essa que no ano passado, quando da condução dos seus trabalhos pelo competente prefeito João Coser, procurou ouvir os prefeitos de todo o país sobre os grandes problemas enfrentados nas pequenas e médias cidades brasileiras, desse país que tanto amamos. De forma inquestionável, minha presidenta, o tema que mais tem angustiado os gestores públicos municipais está localizado na área da saúde. Porque é lá, nesta área, que nós lidamos com o bem mais precioso que qualquer indivíduo tem, que é a vida. A vida, especialmente das pessoas que precisam, vice-presidente Michel Temer, dos cuidados e do acesso à saúde pública. Então, entendemos nós que esse é o momento que passará certamente para a história. É um marco histórico para os usuários do Sistema Único de Saúde. É um momento histórico para o Sistema Único de Saúde. Porque, com toda certeza, não adiantaria os prefeitos governadores, com apoio sempre decidido, da Presidência da República, continuarmos investindo em grandes unidades, em UPAs, unidades básicas de saúde, na ampliação do Programa da Saúde da Família, sem contarmos com os profissionais médicos lá na ponta, exatamente junto às populações mais carentes do nosso país. Nós, prefeitos e prefeitas, estamos dispostos, e é certamente, faz parte do nosso dever, continuarmos investindo em saúde pública. Tanto é que todos os prefeitos investem muito acima do preceito constitucional. Não existe cidade, meu querido presidente Henrique Alves, que invista os 15%. Todos, sem exceção, hoje investem acima dos 20%, 25%, 30%. Mas esse investimento nem sempre chega na ponta. Por que não chega na ponta, presidenta? Porque não temos o profissional médico que preste atenção de vida à população. Por isso, nós queremos aqui dizer que somos muito gratos pela Presidência da República a ter acolhido a campanha que a Frente Nacional de Prefeitos divulgou, lançou no final do ano passado, esta campanha que eu carrego com muito orgulho. Cadê o médico? Porque nós somos cobrados, como gestores públicos, de forma absolutamente legítima pelos nossos cidadãos para prestarmos assistência médica e de saúde adequada. Muitos prefeitos e prefeitas tentam retirar do seu orçamento valores que eu considero exorbitantes para oferecer aos médicos para poderem prestar o serviço adequado lá na sua cidade ou na periferia das grandes cidades. E, mesmo assim, não temos profissionais disponíveis para que esse serviço possa ser adequado. Por isso, entendemos que o programa Mais Médicos para o País, que soma muito bem, em primeiro lugar, meu caro senador e ministro Aloysio Mercadante, a formação de mais médicos, a formação de médicos que passem por mais vagas, com a residência médica adequada e com a formação em saúde pública, indiscutivelmente, marca para todos nós um momento que merece o aplauso de todo o país. Mas, a vida humana, ela exige medidas imediatas. Nós não poderíamos, como gestores públicos, na esfera federal, estadual ou municipal, ficarmos aguardando para que mais profissionais possam ser formados no nosso país para atender aos mais de 5.500 municípios brasileiros. A esta população que necessita, de forma urgente, de um atendimento à saúde com muita dignidade. Nós, da Frente Nacional de Prefeitos, somos ardorosos defensores do Sistema Único de Saúde. Achamos que estamos no caminho certo, mas precisamos dos instrumentais e, principalmente, dos profissionais para que isso possa ser concretizado na vida concreta do cidadão. Por isso, apoiamos integralmente esse belo programa, que foi coordenado pelo ministro Alexandre Padilha e pela sua equipe, que conta com vários ministérios, que vai permitir que, a partir de agora, nós, em cada município brasileiro, independente do tamanho, de região, possamos nos credenciar, afirmando taxativamente, quantos médicos nós necessitamos para o atendimento à saúde básica em nossas cidades. E que não me venham dizer, minha querida Presidenta, de que, em primeiro lugar, existem médicos em número suficiente para o atendimento. Em segundo lugar, quero aqui rejeitar esta afirmação que as entidades médicas têm dito, de que os médicos não estão sendo acolhidos, ou não estão concordando, e se deslocarem para estas unidades onde faltam médicos, por falta da estrutura adequada. Eu quero dar o exemplo da cidade de Porto Alegre. Eu quero dar o exemplo da minha cidade. É só abrirmos, e qualquer pessoa pode, pelo seu iPhone, pelo seu iPad, ou por qualquer laptop, abrir nesse momento. Nós, no IDSUS, entre os 5.565 municípios brasileiros, nós estamos em quinto lugar. A cidade de Porto Alegre está classificada em quinto lugar, em termos de estrutura oferecida no Sistema Único de Saúde. E hoje, minha querida Presidenta, a senhora que conhece tão bem Porto Alegre, que escolheu a nossa cidade como a sua moradia há tantos anos. Pois bem lá, se eu oferecer, através do meu secretário, Carlos Henrique Casartelli, vagas no Hospital de Pronto Socorro, vagas no Hospital de Clínicas, vagas no Hospital Presidente Vargas, eu não tenho dúvida. Terei filas de médicos para lá poderem atuar. Mas, ao mesmo tempo em que existem médicos que querem atuar nesses hospitais, eu não tenho médicos, em número suficiente. É verdade que existem os abnegados, a quem eu quero aqui dar todo o meu respeito, que lá estão. Mas, mas, eu não consigo colocar em número suficiente médicos na Lomba do Pinheiro, na Ristinga, na Cruzeiro do Sul, na Bom Jesus. Cito quatro bairros populares que a Presidenta conhece muito bem. São bairros extremamente populosos da cidade de Porto Alegre e que os médicos, na sua maioria, se negam a trabalhar nesses locais. Então, é um corte, sim, de classe. É um corte etário, mas é um corte, principalmente, de renda. Por isso, nós apoiamos, desde o princípio, a busca desse programa que vai permitir o acompanhamento das universidades. Primeiro, a médicos brasileiros. Sim, esta decisão é importante para que a gente termine com o sofisma de que existem médicos em número suficiente, mas que não se dão as condições para que eles trabalhem. Vamos oferecer, de uma forma muito clara, uma bolsa de R$ 10 mil líquidos, que, na prática, corresponde a um salário de R$ 12.700, porque quem ganha R$ 12.700 com o pagamento do Imposto de Renda ganha R$ 10 mil líquidos. Segundo ajuda de custo, mais do que isso, nós, dos municípios, queremos contribuir também nesse programa para podermos ajudar em termos de moradia, alimentação. Aliás, me proponho mais, minha presidenta, como bom gaúcho, eu quero dizer aos nossos irmãos lá da Argentina que, além da moradia, além da alimentação, nós estaremos oferecendo uma erva mate de primeira qualidade. Por quê? Porque queremos abraçá-los, queremos recebê-los. Mas, indiscutivelmente, isso se dará num segundo momento, porque eu continuo confiante de que os médicos formados pelas nossas universidades, em grande número, como foi aqui demonstrado, estudando em universidades públicas como a URGS, que é um exemplo para todos nós, de que eles possam devolver um pouco do que receberam com o dinheiro do povo no trabalho comunitário, mesmo recebendo um bom salário como esse. Isto é o mínimo que nós podemos esperar de alguém que naturalmente faz um compromisso, um compromisso em nome da medicina, mas, acima de tudo, em nome da saúde. Por isso, minha presidenta, quero aqui reafirmar a Frente Nacional de Prefeitos não somente quer ratificar o Programa Mais Médico para o Brasil. Nós queremos endossar, nós queremos agradecer e queremos, acima de tudo, aplaudir. Os prefeitos das pequenas, médias, grandes cidades, de acordo com os critérios que serão colocados pelo Ministério da Saúde, são parceiros na busca da concretização e da viabilização deste projeto. Por isso, minha querida presidenta, meu muito obrigado em nome das prefeitas e prefeitos de todo o país. Quero, minha presidenta, já não mais como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, mas quero tomar este momento para dizer que, como prefeito de Porto Alegre, quero lhe agradecer, do fundo do coração, o seu imediato apoio, sua imediata solidariedade ao nosso querido mercado público, que, no último sábado, infelizmente, teve uma parte dizimada pelas chamas. A presidenta Dilma, no dia de ontem, me telefonou emprestando todo o seu apoio, o apoio financeiro, para que, rapidamente, a cidade de Porto Alegre possa reconstruir um mercado que é a alma da cidade, é a alma de Porto Alegre, dos gaúchos, é a nossa alma. Muito obrigado, presidenta Dilma. Aplausos. Aplausos. A seguir, concedemos a palavra ao governador do Estado da Bahia, Jacques Wagner. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar com muita alegria a querida presidenta Dilma Rousseff, o vice-presidente Michel Temer, os ministros mercadantes, Gleis Hoffman, ministro Padilha, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, a nossa presidenta do Conselho Nacional de Saúde, a todos os governadores, parlamentares, a todos os representantes e militantes e apaixonados pelo Sistema Único de Saúde. Rapidamente dizer que, presidenta Dilma, não me surpreende, e creio que não surpreende mais ao povo brasileiro, a sua coragem e determinação para enfrentar problemas centrais da nossa gente. A coragem de vir a público com a sua equipe e de dizer que aqui nós não estamos contra ninguém. Estamos aqui a favor da saúde do povo brasileiro. O Sistema Único de Saúde é, sem dúvida nenhuma, a maior conquista da sociedade brasileira. Um sistema que vai dar vacina, e aqui eu quero cumprimentar também os representantes dos agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, que são as formiguinhas desse sistema. O sistema vai dar vacina ao transplante sem uma carteira, sem um pagamento. E é muito bom que se diga, quando se faz tantas críticas ao sistema público, que 95% dos transplantes feitos no Brasil são feitos no Sistema Único de Saúde. Talvez o ato médico mais sofisticado e mais complexo da medicina. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma de que para todos esses militantes, esses apaixonados pelo SUS, e desconheço outro país, outra democracia ocidental, que tem um sistema tão completo como esse, sempre sendo aperfeiçoado, eu creio que essa notícia soa como música para a nossa gente, para os nossos prefeitos, para os nossos governadores. Nós que construímos ao longo desses seis anos e meio, cinco novos hospitais, 550 postos de saúde da família, às vezes tenho a tristeza, presidente, de ver um prefeito me dizer, governador, não traga mais postos de saúde da família, não, que eu não tenho como trazer médico para fazer o posto funcionar. Agora, com certeza, eles vão me pedir, governador, construa mais postos de saúde da família no meu município, porque o governo federal banca o médico que virá para cá para completar a minha equipe de saúde da família. Então, parabéns à senhora, parabéns a toda a equipe, parabéns a todos os médicos, e eu creio que o juramento de cada um de vocês está acima de qualquer outra questão, e o juramento é em defesa da saúde do ser humano. O ato que nós estamos presenciando nesse momento é um ato de grandeza, de abraçar a nossa gente mais humilde e de fazer dela cada vez mais bem cuidada. Parabéns, presidenta, mais uma vez, e conte com o irrestrito apoio dos 27 governadores, que, como disse o prefeito Fortunati, também se sentem acolhidos no seu mistério de fazer mais saúde por essa decisão aqui tomada. Neste instante, a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, assina decreto que institui o comitê gestor e o grupo executivo do programa Mais Médicos para o Brasil. E mensagem que encaminha ao Congresso Nacional, medida provisória que institui o programa Mais Médicos para o Brasil. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o vice-presidente da República, Michel Temer, o presidente da Câmara, dos deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, as senhoras e os senhores chefes de missão diplomática, acreditado junto ao meu governo, queria cumprimentar as senhoras e os senhores ministros de Estado aqui presentes, cumprimentando o ministro Alexandre Padilha, da Saúde, o ministro Aluísio Mercadante, da Educação, e a ministra Gleice Hoffmann, da Casa Civil. Através deles, por meio deles, aliás, eu cumprimento cada um dos ministros e ministras, não só aqueles que participaram diretamente no programa, mas os aqui presentes. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores governadores. Cumprimentar o governador Jacques Wagner, da Bahia, o governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, a governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarline, o governador do Acre, Tião Viana, o governador do Amapá, Camilo Capiberib, o vice-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, o vice-governador do Amazonas, José Melo de Oliveira. Queria cumprimentar os senadores aqui presentes. Cumprimentar as senhoras e os senhores senadores. Cumprimentar o nosso líder do governo no Senado Federal, Eduardo Braga, o líder do governo no Congresso Nacional, José Pimentel. Cumprimentar a senadora Ana Rita, o senador Humberto Costa, o senador Romero Juca, o senador Rubem Figueroa, o senador Valdir Raup e o senador Valdemir Moca. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados federais aqui presentes, cumprimentando os líderes dos partidos que integram a base do governo no Congresso e também os demais partidos aqui presentes. Cumprimentar os senhores prefeitos presentes, cumprimentando e agradecendo as palavras do nosso querido prefeito de Porto Alegre, Fortunati. Queria cumprimentar o Márcio Lacerda de Belo Horizonte, o Roberto Cláudio de Fortaleza, o Mauro Mendes de Cuiabá, o Luciano Cartacho de João Pessoa. Cumprimentar o Carlos Franco Amasta de Palmas, por intermédio de quem eu cumprimento também os prefeitos, prefeitas, secretários e secretárias de saúde e demais secretários aqui presentes. Queria cumprimentar também a presidente do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro de Sousa. Agradecer as sugestões e as palavras e dizer que muito orgulho esse país, a capacidade das mulheres estarem em situações como a que você está, presidindo o Conselho Nacional da Saúde. Queria dirigir um cumprimento especial às reitoras e aos reitores das universidades federais que participaram também ativamente da discussão sobre esse programa. Cumprimentar mais uma vez os secretários estaduais e municipais de saúde, cumprimentar em especial os profissionais de saúde aqui presentes, que integram o grande esforço desse país. E a gente devia acrescentar aqui no Mais Médicos, Mais Médicos e Mais Profissionais de Saúde para o Brasil. Cumprimentar o cacique Raoni e saudar todos os convidados que nos acompanham no salão ao lado. Cumprimentar as senhoras jornalistas, os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e cinegrafistas aqui presentes. Senhoras e senhores, minhas amigas, meus amigos, há poucos dias nós firmamos cinco pactos em favor do Brasil com os governadores e os prefeitos de capitais. E estendemos esse pacto para todos os movimentos sociais, os poderes da República, o Congresso, Brasil, enfim, todos eles, todos esses cinco pactos, eles são de grande importância para o povo brasileiro. Mas o pacto que nós estamos aqui hoje consolidando talvez seja o mais essencial deles. E eu digo isso porque trata-se, na verdade, de um pacto pela vida. Um pacto pela saúde de todas as brasileiras e de todos os brasileiros, em especial daqueles mais pobres, daqueles que mais precisam. Eu faço questão de começar corrigindo um conceito. O programa Mais Médico, que é um dos braços importantes desse pacto, não tem como principal objetivo trazer médicos do exterior, mas sim levar mais saúde para o interior do Brasil. levar mais saúde para o interior das grandes cidades brasileiras, como é o caso que evidenciou aqui o nosso prefeito Fortunati, levar para o interior do Brasil e levar para onde se localiza a maior desigualdade em termos regionais, o Norte e o Nordeste, levar cada vez mais saúde para o interior de cada lar, de cada família do Brasil. Levar mais saúde para o interior da vida dos brasileiros, mais esquecidos, mais desassistidos e mais abandonados, brasileiros cuja dor a gente não precisa ver nos jornais, no cinema ou na TV, porque a dor deles está viva no nosso coração e está viva nos compromissos que nós temos com o Brasil e a população mais desassistida. Em todas as pesquisas e opinião feitas, a saúde tem sido apresentada, apontada, como o maior problema do Brasil. Em todas as conversas com os movimentos sociais, a saúde aparece como sendo uma das questões mais importantes a serem encaradas e solucionadas. Em todas as reuniões com os prefeitos, e aí eu quero agradecer cada prefeito e cada prefeita, agradecendo o prefeito Fortunati pelo fato de terem corajosamente colocado a questão da saúde na pauta, agradecer aos senhores governadores e agradecer àqueles que foram e àqueles que não foram às ruas do nosso país, que colocam a questão de uma qualidade da saúde pública, dessa saúde pública que nós queremos universal e que nós queremos igualitária em termos da sua oferta e dos direitos que cada um dos cidadãos brasileiros e das cidadãs têm em relação a essa questão tão essencial para um país como o Brasil. O Pacto Nacional pela Saúde, que propus a governadores e a prefeitos, vem para acelerar soluções e para buscar novos caminhos para essa questão essencial que é a saúde. Eu quero reafirmar que dedicarei o melhor dos meus esforços e da capacidade do meu governo para que os brasileiros tenham uma saúde de qualidade dentro do prazo mais curto possível. Com esse pacto, nós vamos enfrentar de forma firme, de forma célere, três grandes desafios. O primeiro é, de fato, construir UPAs, construir poços de saúde e hospitais bem equipados, reformar e ampliar os que já estão funcionando. O segundo desafio é garantir que essa imensa rede de saúde funcione direito, com métodos corretos de gestão e controle. Isso significa que toda pessoa tem que ser atendida com dignidade e humanidade. Significa que não pode faltar remédio nem material, que os horários têm que ser controlados e cumpridos, que o atendimento tem que ser humano e eficiente. Com menos filas, menos demora para a realização de consultas, de exames, de exames laboratoriais, de tomografias e cirurgias. O terceiro desafio, talvez o maior de todos, é suprir esta rede com profissionais, em quantidade suficiente para atender com qualidade toda a população. Não apenas aos que têm a sorte de morar perto de hospitais públicos de referência de UPAs 24 horas ou de pagar pelo seu atendimento, mas atender também aos que vivem nas periferias mais desassistidas, aos que moram nas cidades pequenas, aos que moram nas cidades médias, aos que moram em todas as regiões e aos milhões e milhões de brasileiros que vivem em todas as regiões, em todas as regiões das grandes concentrações urbanas brasileiras e nos rincões mais longínquos e desassistidos do nosso país, e que não têm acesso a nenhum profissional de saúde. Como o ministro Padilha e o ministro Mercadante mostraram, vamos atuar em três eixos. O primeiro, nós vamos acelerar os investimentos em equipamento e infraestrutura física, que já alcançam o valor de R$ 7 bilhões e R$ 400 milhões. Faremos isso sempre reforçando, sempre com base nessa parceria extremamente forte que existe entre os três níveis da federação. Governo federal, governos estaduais e municípios. O segundo eixo do Pacto Nacional pela Saúde é o investimento na formação de médicos. Para isso, estamos ampliando as vagas nas nossas universidades e também criando faculdades de medicina, especialmente nas regiões que não têm cursos de medicina e que são regiões fundamentais para que a gente irradie um bom atendimento na área da saúde. Dessa maneira, além de formar novos médicos, estamos ampliando oportunidades para jovens que vivem no interior e em regiões mais pobres. Como mostraram o ministro Mercadante e o ministro Padilha, além da graduação em medicina, criaremos até 2017 mais 12 mil vagas de residência médica. Vamos priorizar especialidades como pediatria, ginecologia, oncologia. E é muito importante que se diga, o Brasil precisa de pediatras, porque o Brasil tem crianças que não têm acesso ao atendimento de médicos pediatras. E para qualquer mãe e avó, e nós sabemos, companheira presidenta, que não há nada mais terrível para uma mãe não ser capaz de dar atendimento a um seu filho doente. Nós sabemos também que o terceiro eixo desse pacto é o esforço imediato para suprir a falta de médicos nas áreas mais carentes, preenchendo vagas existentes nos postos de saúde e nas upas das periferias, como eu disse, das grandes cidades no interior, em especial no norte e nordeste. Isso não significa que nós cheguemos à conclusão de que os segmentos das grandes periferias, do sudeste, do centro-oeste e do sul estejam bem atendidos. Não é isso. Lá também nós teremos de dedicar os nossos maiores e melhores esforços. Mas é que há uma desigualdade de distribuição do Brasil, seja entre as regiões, como vocês viram, seja dentro dos próprios estados e dentro das próprias cidades. As vagas disponíveis nós vamos oferecer, e hoje nós iniciamos esse processo, primeiro a médicos brasileiros, com uma remuneração de 10 mil reais, que será paga integralmente pelo governo federal e, portanto, não irá onerar em termos de custeio os municípios brasileiros. Os médicos que forem trabalhar nas áreas mais distantes, com mais dificuldade, áreas mais precárias, receberão uma ajuda de custo complementar. E é importante também o fato que nós iremos fazer um chamamento nacional. E eu tenho certeza que muitos médicos brasileiros formados aqui irão comparecer a esse chamamento para trabalhar nessas regiões mais carentes do nosso país. Mas, se essas vagas não forem preenchidas por esses médicos, elas serão oferecidas a médicos formados em outros países, inclusive médicos brasileiros formados em outros países, assim como médicos estrangeiros formados em outros países. Esses médicos serão selecionados para trabalhar por um prazo de três anos, como mostrou o ministro Padilha, exclusivamente na rede de atenção básica do SOS. Deles serão exigidos boa formação e currículo adequado, registro profissional no seu país de origem e domínio da língua portuguesa. Eles receberão a mesma remuneração dos brasileiros, ou seja, os R$ 10 mil mais ajuda de custo. Eu queria dizer para vocês que nunca é suficiente, nunca é demais lembrar que, assim como não se faz a educação sem professores, não se faz também saúde pública de qualidade sem médicos. E é isso que esse programa trata, esse programa trata de garantir médicos e garantir simultaneamente infraestrutura. E eu queria acrescentar uma coisa que também aparece em todas as conversas, em todas as pesquisas, em todos os diálogos. O conhecimento profissional, o contato humano, a palavra certa, a boa orientação, são atitudes que estão acima de tudo. Valem mais do que qualquer máquina de última geração. Eu tenho certeza que todos aqui sabem que saúde pública é ato de humanidade, é ato de respeito de um ser humano. Por outro ser humano, o médico, por outro ser humano, o paciente. Nós não podemos perder de vista esse fato. Podemos erguer o hospital mais moderno e mais bem equipado do mundo, e ele será inútil se dentro dele não houver bons médicos, enfermeiros e gestores. Para a sorte nossa, existem milhares e milhares de médicos e profissionais de saúde do nosso país que, com dedicação, cumprem essa grande missão. Nós sabemos que o povo pobre, que vive nas áreas mais carentes e remotas desse imenso Brasil, quer um médico próximo e acessível, querem um médico para aqueles momentos difíceis em que eles precisam ter alguém a quem recorrer. O povo pobre quer que lhe seja garantido um dos direitos humanos mais primordiais, o direito à saúde, o direito à saúde pública, o direito de ser recebido, atendido, examinado por um profissional. Não se pode obrigar um médico que prefere viver na capital a ir para o interior, não se pode fazer isso, mesmo que possamos oferecer toda a estrutura necessária e uma boa remuneração. O profissional de saúde tem o direito de trabalhar onde quiser, de viver com sua família onde preferir e de fazer o tipo de medicina que escolheu como melhor para a sua carreira. Mas nós precisamos admitir honestamente que algo deve ser feito para que todos os brasileiros tenham direito a um médico. E é disso que se trata, se trata de garantir que todos os brasileiros tenham acesso a um médico. Por isso, eu saúdo essa iniciativa tomada hoje, que é de assegurar o segundo ciclo na formação, em que a formação numa universidade seja acompanhada também de uma dedicação do médico, do profissional recém-formado na estrutura do serviço do sistema único de saúde, prestando serviços de assistência básica. Acredito que esse é um momento especial no nosso país, porque isso é o aumento da consciência cidadã. O aumento da consciência cidadã, ela ocorre tanto por parte da sua população como um todo, mas também por parte de cada um dos segmentos que integram a nossa nacionalidade. Neste caso, o médico e os profissionais de saúde. Por isso, vamos criar novos cursos de medicina, ampliar o número de vagas, mas todos sabemos que o médico leva de seis a dez anos para concluir a sua formação. E até que essa nova geração, que hoje nós criamos as condições para ampliar, através de mais vagas, até que essa nova geração, tanto no que se refere à graduação, quanto no que se refere à residência, chegue ao mercado de trabalho, as pessoas vão continuar adoecendo e vão continuar precisando de médicos. Melhores hospitais, melhores postos de saúde, mais vagas, em cursos de medicina e em residência médica, tudo isso não há discussão, é imprescindível no processo de transformação da saúde pública no nosso país. Até que tudo isso aconteça, eu pergunto a vocês e pergunto a todos os brasileiros que nos assistem nesse momento. Quem vai atender os brasileiros que não têm acesso médico, que não têm acesso ao médico, até que todo esse processo amadureça e aconteça? Estou falando do agora, dos próximos meses, que é com isso que um governo também tem de se preocupar, com o que vai acontecer mais na frente, mais com o que vai acontecer agora. Estou falando da justa e inquestionável reclamação dos brasileiros por uma saúde pública melhor agora. Agora, o Brasil, meus amigos e minhas amigas, precisa de médicos para diferentes tipos de atendimento, para diferentes exigências e para diferentes circunstâncias. Precisa, como disse aqui, um dos que me antecederam, de médicos com especialização para tratamentos altamente sofisticados, que o Brasil tem uma estrutura de alta complexidade extremamente sofisticada. Precisa, precisa de equipamentos de última geração que atendam nos nossos centros de referência de padrão internacional. Precisa de médicos que atuem na atenção básica. Precisa também, precisa muito de médicos que atuem na atenção básica, que cuidem do acompanhamento cotidiano, se dediquem não só à medicina que cura, mas à medicina que previne doenças. Nós sabemos que agora, nesse exato instante, temos crianças para salvar, principalmente nas periferias, no interior do país, no norte e nordeste, nas demais regiões. Temos idosos. Há pouco, quando a nossa presidenta do Conselho Nacional de Saúde falava, alguém disse, e os idosos? Pois os idosos também precisam de ser amparados. E, quando não conseguem acesso ao médico, é um momento extremamente difícil para ele e para a sua família. Temos milhões de brasileiros que, antes de precisar de uma tomografia computadorizada ou do exame de um especialista, o que é muito importante, em muitos casos, carecem, do mínimo, de uma consulta com um competente e dedicado médico. Precisam de um bom profissional que, com o equipamento, diagnostique as doenças mais comuns dos brasileiros e lhe dê qualidade de vida. Eu acredito no interesse dos jovens brasileiros, dos jovens médicos brasileiros, pela proposta que fizemos de trabalhar nas periferias e nas áreas mais assistidas. Eu tenho confiança que muitos jovens vão comparecer. Mas, se não tivermos o número suficiente de médicos brasileiros para preencher todas as vagas disponíveis, nós buscaremos médico onde estiver bons médicos. Esse é o compromisso do meu governo, essa é a nossa determinação. Nos interessa interiorizar e assegurar, em cada estado, em cada cidade, em cada residência, a garantia de uma assistência e a garantia de um atendimento médico. O que estamos propondo é que esses médicos que venham aceitem condições impostas pelo governo, tenham seu trabalho restrito à atenção básica do Sistema Único de Saúde, fiscalizado pelo Ministério da Saúde, pelas Secretarias Estaduais de Saúde e pelas Universidades Públicas Federais. O que nós estamos propondo é um pacto entre nós todos aqui presentes pela saúde pública do nosso país. O Brasil só conseguirá oferecer saúde pública e medicina de qualidade para seus 193 milhões de habitantes se tivermos a grandeza de admitir quais são as nossas deficiências e buscar resolvê-las e buscar apoio de quem pode e quer colaborar. Eu confio nos médicos brasileiros, eu convido os médicos brasileiros a ouvir esse chamado para dar um atendimento ao nosso povo. Como presidenta, cabe-me escutar e buscar mecanismos para atender os anseios da nossa população. A população sempre demandou melhores serviços públicos, sobretudo mais qualidade na saúde, na educação, na segurança e na mobilidade urbana. E cada vez mais vai precisar de mais qualidade, sempre mais qualidade. O meu dever como presidenta é governar para todos. E é para todos que nós firmamos o Pacto Nacional pela Saúde. E é para atender a todos que nós vamos ampliá-lo cada vez mais, sem medir esforço, sem temer desafios, sem ter medo de lutar pelo que for preciso e com a energia de fazer tudo o que for necessário. É essa, é esse o nosso compromisso, é essa a nossa determinação. Repito, olhando sempre, mas sempre mesmo para aqueles que mais precisam. Brasileiros e brasileiras podem ter certeza, este governo e esta presidenta, eles não fogem à luta. E essa é uma luta, uma boa luta. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.